Oi, gente! Tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais uma videoaula e hoje eu vou trazer pra vocês a videoaula da capa de vaso do jogo de banheiro Rebeca. Gente, eu já fiz os dois tapetes, que foi o jogo de cozinha Rebeca, né? Então, eu vou estar deixando o link aqui na descrição pra vocês, tá? Pra vocês estarem indo lá e fazendo o tapete. Hoje, a videoaula vai ser da capa do vaso, mas daí vocês podem estar clicando aqui no link abaixo e tá fazendo os dois tapetes e fazendo aí um lindo jogo de banheiro igualzinho eu fiz esse aqui, gente. Olha que coisa mais linda! Fez aqui a redinha, ó, expliquei tudo pra vocês na videoaula, tá bem explicadinho, gente. E se você fizer esse jogo aqui, gente, eu tenho certeza que é venda certa. Venda certa é fazer e vender, tenho certeza. Então, eu vou estar deixando o link aqui na descrição das flores também, tá? Pra você estar indo lá conferir a videoaula e tá fazendo essa peça maravilhosa. Eu gastei aqui, pessoal, um total de 269 gramas pra tá fazendo toda essa peça, todinha mesmo. Ele ficou medindo aqui 55 de comprimento por 44 de largura. E aqui, ó, onde eu inicio a redinha e finalizo, ficou com 33 centímetros. Apesar da nossa redinha ter aqui esse cordão, né, onde a cliente pode estar aqui fazendo a amarração e adaptando aqui o tamanho na tampa do vaso. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se vocês gostarem, gente, não esquece de deixar o joinha, de se inscrever no canal, de compartilhar também o vídeo, deixar aqui no comentário. E eu vou estar mostrando pra vocês mais os dois tapetes pra vocês verem o tanto que ficou lindo o jogo completo. Então, gente, olha isso aqui. Fiz os dois tapetes e a capa de vaso. Apenas um joguinho de três peças, tá? Olha isso, gente. Tanto que tá perfeito. Tá maravilhoso. Isso aqui eu tenho certeza, gente. Se vocês fizerem, vai vender muito aí. Vai alavancar a venda de vocês. Tá perfeito. Vocês podem fazer em qualquer cor que você quiser. Fica lindo. E aqui, ó, uma sugestão pra tá economizando, né? Ao invés de fazer com o barroco aqui, que é mais caro, faz com barbante mesmo. Eu fiz as tulipinhas com barbante. E aqui, a flor do meio, eu também fiz com barbante. Usei barroco somente aqui, ó, no Vzinho e nas folhinhas, em todas as peças. Fica mais econômico, né? E se você quiser saber por quanto que eu vendi esse jogo e as medidas certinho, as quantidades de barbante que eu gastei pra fazer cada etapa aqui, tipo as flores, o rosa escuro, de cinza, do verde, do rosa claro e cinza, é só se inscrever lá no meu outro canal, Simone Silva Vlogs. Lá eu gravo o vlog mostrando todos os detalhes das peças que eu trago as videoaulas aqui pra vocês. Então, é isso, gente. Vamos lá conferir a videoaula. Então, gente, pro nosso trabalho de hoje, vou tá utilizando aqui um barbante, número 6, na cor rosa. Esse é um rosa claro. Vou tá usando aqui também um rosa escuro, que esse é o pink, numeração 6, tá, pessoal? Esse rosa claro é numeração 6 e esse rosa escuro, também numeração 6. Vou tá usando aqui esse cinza, numeração 6, e o verde mesclado da Barruco. Eu fiz as florzinhas catavento, olha só. Fiz com a cor rosa claro, passei o verdinho mesclado, que é esse aqui, e é a florzinha catavento. Eu já tenho videoaula dela aqui no canal, vou tá deixando aqui na descrição pra vocês, tá? E a agulha que eu utilizei foi essa aqui, de 3,5mm, como sempre, nunca foca, né, gente? 3,5mm. Então, vamos lá para a produção. Então, pessoal, pra iniciar, vou pegar aqui uma das minhas florzinhas. Vou tá deixando o link na descrição pra vocês, da videoaula dessa florzinha, tá? Vou pegar aqui o meu barbante rosa escuro, e vou tá vindo aqui na minha florzinha. Tem o leque, e tem esse espacinho de corrente antes do meu leque. Então, eu vou tá passando aqui o meu barbante nesse espacinho de corrente, e vou tá amarrando aqui com dois nozinhos. Então, pessoal, amarrei aqui o meu barbante na correntinha antes do leque, tá? Agora, eu vou puxar aqui o barbante, prender com uma corrente, e vou fazer aqui mais duas correntinhas, que vai dar a altura do meu primeiro ponto alto. Vou laçar o fio, no mesmo espaço, eu vou tá fazendo aqui mais dois pontos altos. Fiz um total de três pontos altos. Agora, eu faço uma corrente, vou pro espaço de leque, e dentro desse meu leque, eu vou repetir o leque. Então, eu vou fazer três pontos altos. Duas correntinhas, e mais três pontos altos no mesmo espacinho. Fiz aqui, ó, leque sobre leque. Essa ponta aqui, eu vou passar ela lá pra trás, porque depois é só cortar. Fiz leque sobre leque, agora eu faço uma correntinha, vou pro espaço de corrente, e vou fazer três pontos altos. Faço uma correntinha de separação, e no próximo espaço, também vou fazer três pontos altos. Uma correntinha, e cheguei nesse próximo leque. Nesse meu próximo leque, eu vou fazer apenas a metade do meu leque, que são três pontos altos. E uma correntinha. Porque a partir de agora, eu vou tá emendando essa flor na segunda florzinha. Então, eu coloco sempre assim, ó, pra quem é iniciante, fica muito mais fácil você fazer assim. Eu coloco sempre uma florzinha do lado da outra, ó, uma do lado da outra. Já lacei o meu fio. Daí, eu vou vir aqui, ó, nesse espacinho de corrente, e vou tá fazendo um bloquinho de três pontos altos. Que é a metade do meu leque, né? Então, aqui, a gente vai começar a emendar, e vai fazer somente a metade do leque, igual a primeira florzinha que a gente fez. Agora, eu vou virar, ó, tá assim. Eu viro a minha florzinha, coloco o avesso com o avesso. A flor que eu vou trabalhar, ela vai ficar pra cima, e que eu acabei de trabalhar, tá ficando pra baixo. Então, eu vou tá emendando essa flor na que eu já fiz, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou vir nesse espacinho de corrente, e vou prender com um ponto baixo. Vou laçar o fio, voltar no espacinho de corrente, e vou tá fazendo um bloquinho de três pontos altos. Vou lá pro próximo espacinho de corrente, e vou prender com um ponto baixo, vim pro espacinho de corrente, e fazer um bloquinho de três pontos altos. Vou lá pra próxima correntinha, e prender com um ponto baixo. Vou voltar aqui, ó, cheguei no meu leque. O meu leque é um bloquinho de três pontos altos. Aqui, eu faço uma correntinha, e prendo no espaço de leque, com um ponto baixo. Daí, eu laço o meu fio, vou voltar aqui no mesmo espaço, onde eu acabei de subir os três pontos altos. E vou fazer aqui, mais três pontos altos. Porque eu vou concluir aqui o meu leque, né? Então, eu faço mais três pontos altos. Vai ficando assim, ó. Agora, eu faço uma correntinha. Vou vir pra esse próximo espacinho de corrente, e vou fazer um bloquinho de três pontos altos. A Fendi tá correndo, gente. Deu de cara com o barbante aqui, tadinha. Agora, gente, eu vou fazer uma correntinha. Como a capa de vaso, ela é apenas duas florzinhas, então, a partir daqui, eu já vou começar a fazer a minha parte oval, né? Da tampa do vaso. Então, eu vou vir pra dentro desse espacinho de corrente, e aqui vai ser o meu primeiro bloquinho da minha parte oval. Três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Nesse próximo espaço, eu faço um bloquinho de três pontos altos. Onde eu tenho o leque, né? Aqui no meu espacinho de leque, eu vou fazer apenas três pontos altos. Faço aqui duas correntes. Nesse próximo espacinho, eu faço um bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espaço, um bloquinho de três pontos altos. Opa! Faço aqui duas correntes. No próximo espaço, um bloquinho de três pontos altos também. Duas correntinhas. E aqui, nesse próximo espaço, eu faço o meu último bloquinho de três pontos altos. Então, aqui na minha parte oval, eu fiz, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de três pontos altos separados com duas correntinhas. Eu fiquei com cinco espacinhos de duas correntes. Depois de fazer o meu último bloquinho, eu faço uma correntinha. Vou vir pro próximo espacinho de corrente e vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha e cheguei aqui, ó, onde eu já tenho a metade do meu leque. Então, dentro desse leque, eu faço outro leque. Então, eu vou fazer aqui novamente mais três pontos altos pra concluir o meu leque, né? Porque ele só tem a metade pronta e eu vou fazer aqui a outra metade. Faço uma correntinha, depois dos três pontos altos, venho pra esse espacinho de corrente e prêmio com um ponto baixo. Uma correntinha. Nesse próximo espaço, onde já tem os três pontos altos, eu vou fazer aqui mais três pontos altos. Faço uma correntinha e finalizei a minha parte reta. Aqui, eu vou começar a fazer a minha parte oval. Olha só, me sobrou apenas, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis espacinhos de correntinha, contando com os espaços do leque. É exatamente o que eu preciso pra fazer a minha parte oval. A minha parte oval desse lado é a mesma repetição desse lado aqui. Então, eu vou fazer aqui seis bloquinhos de três pontos altos separados com duas correntinhas. Fez os três pontos altos, faz duas correntes, já vai pro próximo espaço e repete o bloquinho de três pontos altos. Então, não tem erro, pessoal, pra cada espacinho que eu tenho de corrente, eu faço um bloquinho de três pontos altos e sempre separo eles aqui com duas correntinhas. Vou fazer até chegar aqui, ó, nesse último espacinho de corrente e volto. Fiz, então, a minha parte oval. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de três pontos altos separados com duas correntes e cheguei no final da minha carreira. Pra finalizar aqui, eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixíssimo aqui, ó, na terceira correntinha que eu subi. Opa! Finalizo com um ponto baixíssimo. Aí, daí, a minha primeira carreira ficou desse jeito. Pra iniciar a segunda, eu vou subir aqui quatro correntes. Três vai dar a altura do primeiro ponto alto e uma correntinha pra virar. Vou pular o primeiro ponto alto, vou vir no próximo e fazer um ponto alto. No espaço de corrente, um ponto alto. E no próximo ponto alto, também faço um ponto alto. Uma correntinha, laço meu fio duas vezes, vou vir no espacinho aqui, eu vou pular dois pontos altos, tá? E aqui, eu tô fazendo um ponto alto de duplo, porque o nosso tapete, ele sempre tende a dar uma descidinha quando é emenda aqui. No caso aqui, a tampa do vaso, né? Então, eu faço o ponto alto alongado. Laço duas vezes, venho pro espacinho de corrente, tiro duas laçadas, fiquei com três. Tiro duas laçadas, fiquei com duas, e agora eu tiro essas duas. Laço o fio novamente duas vezes, vou vir bem aqui nesse ponto baixo, onde é a emenda. Insiro a agulha, puxo o fio, tiro duas laçadas, tiro duas, e tiro as últimas duas. Laço duas vezes, venho pra dentro desse espaço, tiro duas laçadas. Tiro duas, e mais duas. Fiquei com um bloquinho de três pontos altos. Agora, eu faço uma corrente, vou pular esses dois pontos altos, esses dois primeiros pontos altos. Vou vir aqui no próximo, e vou fazer um ponto alto. No espacinho de corrente, um ponto alto. E no próximo ponto alto, um ponto alto. Faço uma correntinha, vou pular esse primeiro ponto alto, vim no próximo, e vou fazer um ponto alto. Então, aqui, ó, é a minha parte reta. Eu vou ficar com um ponto alto, e três bloquinhos de três pontos altos. Chegando aqui na minha parte oval, eu faço uma corrente. E onde eu tenho esse bloquinho de três pontos altos, agora a gente vai ficar com um bloquinho de quatro. Então, no primeiro, eu vou fazer um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, eu vou fazer dois pontos altos. Eu vou fazer um aumento em cada bloquinho aqui da minha parte oval. E daí, eu fiquei com quatro pontos altos. Faço duas correntinhas de separação, e já vou pro próximo bloquinho. Vou fazer a mesma repetição. Um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, e dois pontos altos aqui no terceiro ponto alto. O meu aumento, pessoal, sempre será aqui no último ponto alto de cada bloquinho. Então, eu vou fazer essa repetição até eu completar seis bloquinhos de quatro pontos altos. Já fiz dois, vou fazer mais quatro bloquinhos. Fiz, então, ó, pessoal, um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de três pontos altos, de quatro, né? Quatro pontos altos separados com duas correntes. Em todos os bloquinhos, eu fiz um aumento, ó, fazendo dois pontos altos no último ponto alto de base. Depois de fazer aqui a minha parte oval, eu faço uma corrente e vou iniciar minha parte reta. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto, uma corrente, pulo um de base, vou vir pro próximo e fazer um ponto alto. No espacinho de corrente, eu faço um ponto alto, e no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha e cheguei aqui na minha emenda. Vou laçar o fio duas vezes, vou pular esses dois primeiros pontos altos, vim no espacinho de corrente, e vou fazer um ponto alto duplo. Ficou assim. Laço o fio novamente duas vezes, venho pro ponto baixo, onde a minha emenda, e novamente, insiro a agulha, puxo o fio, tiro duas laçadas, tiro duas e tiro as últimas duas. Laço o fio novamente duas vezes, venho pro espacinho de corrente, tiro duas, tiro duas e tiro duas. Fiquei novamente com um bloquinho de três pontos altos duplo. Faço uma correntinha de separação, vou esses dois primeiros pontos altos, vou vir para o próximo e vou fazer um ponto alto. No espaço de corrente, um ponto alto. E no próximo ponto alto, um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo o primeiro ponto alto, e no próximo faço um ponto alto. Então, finalizei aqui a minha parte reta. Fiquei com um ponto alto e três bloquinhos de três pontos altos. E aqui no final, um ponto alto sozinho. Faço uma correntinha e cheguei aqui, ó, na minha parte oval. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de três pontos altos. Eu vou fazer seis bloquinhos de quatro pontos altos, igual eu fiz desse outro lado. Então, no primeiro eu faço um. No segundo eu faço um. E no terceiro eu faço dois. Um e mais um. Fiz quatro pontos altos. Faço duas correntinhas de separação, vou para o próximo bloquinho e vou fazer a mesma repetição. Um no primeiro, um no segundo e dois aqui no terceiro. Fazendo o meu bloquinho de quatro pontos altos. Então, essa é a repetição, pessoal, ó. Vou seguir, falta um, dois, três, quatro. Vou seguir fazendo essa mesma repetição aqui nos quatro bloquinhos de três pontos altos restante. Fiz aqui, então, o restante da minha parte oval. Fiquei com seis bloquinhos de quatro pontos altos. E vou finalizar com uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Sempre pra finalizar, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E pra iniciar a minha próxima carreira, eu sempre vou fazer aqui quatro correntes. Três vai dar a altura do primeiro ponto alto e uma pra virar. A partir de agora, dessa terceira carreira, a minha parte reta não vai modificar nada, gente. Eu sempre vou seguir fazendo os bloquinhos de três pontos altos. Então, nesse primeiro ponto alto aqui, eu já faço um ponto alto. Nesse próximo aqui, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Então, eu fiz bloquinho em cima de bloquinho, tá vendo? Tem uma correntinha, então, eu faço uma correntinha. Cheguei no próximo bloquinho, vou fazer um ponto alto pra cada um deles. Uma correntinha, ó, já fiz dois bloquinhos, falta o último, né? Tem três pontos altos, vou fazer um pra cada um de base. Faço uma correntinha e vou pro meu último ponto alto da parte reta e vou fazer o meu ponto alto. Então, tá vendo aqui que a minha parte reta não mudou nada. Eu continuei com um ponto alto no início. Três bloquinhos de três pontos altos separados com uma corrente. E um ponto alto aqui no final. Cheguei na minha parte oval. A diferença aqui da minha parte oval vai ser sempre que eu vou fazer um ponto alto a mais em cada último ponto alto que eu tenho aqui de cada bloquinho. Então, ó, eu vou fazer uma correntinha e nesse primeiro, segundo e terceiro, eu vou fazer um ponto alto pra cada. Nesse último ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos dentro dele. Então, na carreira anterior eu tinha quatro pontos altos e agora eu tenho cinco. Eu fiz um aumento no último ponto alto do meu bloquinho. Faço duas correntes e vou fazer a mesma repetição nesse segundo bloquinho. Um no primeiro, um aqui no segundo, um no terceiro e dois pontos altos aqui no quarto ponto alto. E daí, eu vou seguir fazendo essa repetição até eu ficar com seis bloquinhos de cinco pontos altos. Fiz, então, a minha parte oval. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de cinco pontos altos. E cheguei na minha parte reta. A minha parte reta é a mesma repetição. Eu não vou mudar nada, né? Vou fazer uma corrente, ponto alto sobre ponto alto de base. Uma corrente e vou repetir a minha carreira de base. Vou fazer três bloquinhos de três pontos altos separados com uma corrente. E aqui no final eu vou fazer um ponto alto sozinho. Fiz, então, a minha parte reta. Um ponto alto, três bloquinhos de três pontos altos e um ponto alto sozinho. Fiz uma corrente, cheguei aqui na minha parte oval, tem seis bloquinhos de quatro pontos altos. E agora, nessa terceira carreira, eu vou fazer seis bloquinhos de cinco pontos altos. Então, aqui no primeiro ponto alto eu faço um, no segundo, um, no terceiro, um ponto alto. E aqui no meu último ponto alto eu faço dois, ó. Eu faço um e mais um. Então, faço agora duas correntinhas e vou pro próximo bloquinho fazer a mesma repetição. Então, aqui eu sempre vou fazer um aumento no último ponto alto de cada bloquinho. E vou ficar com seis bloquinhos de cinco pontos altos. Quando eu tiver chegando aqui, ó, no finalzinho da minha parte oval, volto com vocês. Fiz aqui, então, a minha parte reta. Fiz os seis bloquinhos de cinco pontos altos. Cheguei no final, fiz uma correntinha e finalizei a minha carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu subi. Então, pessoal, esse tapete é muito fácil. Essa capa de vaso, né, gente? Esqueça que eu tô fazendo uma capa de vaso. Eu já fiz várias vezes. É quase, assim, a mesma base do modelo Jade. Então, eu já fiz aqui três carreiras. Nessa capa de vaso, a gente vai fazer um total de sete carreiras, tá? Sete carreiras na cor rosa. Já fiz, ó, uma, duas, três. Vou fazer mais quatro carreiras seguindo essa mesma repetição. Aqui na minha parte reta, não vai mudar nada. Eu vou continuar com um bloquinho com um ponto alto aqui no início e três bloquinhos de três pontos altos. E um ponto alto sozinho aqui no final. Chegando na parte oval, eu vou seguir a mesma repetição, né? São seis bloquinhos aqui. Cada carreira que a gente vai fazendo, eu vou aumentando um ponto alto. Nessa terceira carreira, eu tô com cinco pontos altos. Na quarta carreira, com sete. Na quinta carreira, com seis. Na sexta carreira, com sete. E na sétima carreira, com oito. Com oito, não, pessoal. Com nove. A nossa sétima carreira, ela vai chegar aqui na parte oval com nove pontos altos, tá? Então, a gente vai aumentando aqui, né? A cada carreira que a gente vai fazendo. A gente vai aumentando um ponto alto no último ponto alto de cada bloquinho. Vou fazer aqui e finalizar as minhas sete carreiras. Quando eu chegar no finalzinho das minhas sete carreiras, eu vou cortar o meu barbante. Porque daí, eu já vou vir com a outra cor. Então, eu vou finalizar aqui as minhas sete carreiras e volto. Finalizei aqui, então, pessoal, todas as minhas sete carreiras. Olha só, aqui na parte oval, eu fiquei com três, seis, nove pontos altos em cada bloquinho aqui da minha parte oval. Tanto desse lado, como desse. E na minha parte reta, olha só. Ficou desse jeitinho. Um ponto alto sozinho, três bloquinhos de três pontos altos e um ponto alto sozinho. Eu finalizei aqui a minha carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Fiz uma corrente e cortei o meu barbante. Agora, eu vou tá trabalhando aqui com o meu barbante cinza. E eu vou tá pegando aqui, ó, nesse próximo ponto alto depois que eu arrematei aqui. Eu arrematei o fio, tenho uma correntinha e tenho esse ponto alto. Então, nesse ponto alto, eu vou tá amarrando com dois nozinhos o meu barbante cinza. Depois de amarrar, vou pegar essa pontinha, passar por dentro de uma alcinha aqui desse ponto. Vou passar minha agulha pelo mesmo espacinho onde eu acabei de amarrar. Faço uma corrente e mais duas correntinhas, que deu a altura do meu primeiro ponto alto. Vou vir pro próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Essa minha carreira aqui, com o meu barbante cinza, ela vai ser completamente de pontos altos, gente, tá? Vai ser ponto alto sobre ponto de base. Onde eu tenho correntinha, eu faço um ponto alto. E onde eu tenho ponto alto, eu também faço ponto alto. Lá na parte oval, eu vou continuar mantendo os meus aumentos. Então, quando eu chegar no blocão, no bloquinho, no bloquinho lá de nove pontos altos, eu volto com vocês. Fiz, então, pessoal, ponto alto sobre ponto de base, tá vendo que eu não pulo nenhum ponto alto. Quando eu chegar aqui nos meus bloquinhos de nove pontos altos, onde eu tenho um aumento, eu vou continuar fazendo o aumento. Então, nesse último ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos. E aqui no espacinho, onde eu tenho duas correntes, eu vou fazer duas correntinhas, dois pontos altos, aliás, né? Um ponto alto pra cada corrente. E depois eu sigo fazendo ponto alto sobre ponto de base, até chegar lá no último ponto alto do meu bloquinho. Olha só, fiz ponto alto sobre ponto de base, cheguei no último ponto alto do meu bloquinho. Então, aqui eu faço dois pontos altos. Então, aqui na minha parte oval, eu vou ter os seis aumentos normal. Só que eu vou ter ponto alto sobre ponto de base, tá vendo? Mas eu vou continuar fazendo os meus aumentos aqui na parte oval. Quando eu chegar aqui na parte reta, eu vou seguir normal um ponto alto sobre ponto de base. E desse outro lado aqui da parte oval, eu também vou seguir fazendo os meus aumentos aqui. Então, eu vou fazer assim até chegar no final e volto. Fiz, então, toda a minha carreira seguindo a repetição e fazendo os meus aumentos. Chegando aqui no final, fiz meu último ponto alto. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, fazer uma correntinha e cortar aqui o meu barbante. Agora, eu vou pegar o verde mesclado, essa cor maravilhosa, e vou tá amarrando ele aqui, ó. Nesse, eu fiz o meu arremate, tá vendo? Na terceira correntinha, vou pular esse primeiro ponto alto e vou vir no próximo. Só pra não tá pegando aqui tão próximo o nosso arremate, né? Nesse segundo ponto alto, então, eu amarro o meu barbante verde mesclado. Depois, eu vou tá fazendo o arremate dessas pontas, ó. Já tem duas pontas aqui pra tá fazendo. Agora, eu insiro a minha agulha, puxo o meu fio. E aqui, eu vou tá escondendo essa pontinha, ó, do meu verde. Passa ela pra um lado, dou aqui uma leve puxadinha, passo pro outro, faço uma corrente. Pro outro lado, e uma corrente. Pro outro lado, mais uma corrente. Eu faço aqui um total de um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, tá? Vou voltar aqui no mesmo espacinho onde eu acabei de fazer essas correntinhas, eu vou fazer aqui um ponto alto. Se ainda tiver pontinha, esconde a pontinha. Então, as três correntinhas vai me servir como um primeiro ponto alto e duas correntinhas pra virar. Fiz aqui um Vzinho. Agora, eu laço o meu fio, pulo dois pontos altos, vou pro terceiro. E, novamente, eu vou fazer um V. Um ponto alto, duas correntes... Correntes e um ponto alto no mesmo espacinho. Laço o fio, pulo dois de base. No terceiro, faço um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Então, pessoal, eu vou seguir aqui por toda a minha carreira fazendo essa repetição de Vzinho. Em um ponto alto, eu faço o V, um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no mesmo espaço. Pulo dois pontos altos, já vou pro próximo e repito o meu Vzinho. Vou seguir assim por toda a minha carreira, tá? Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Fiz, então, aqui, pessoal, toda a minha carreira. E olha só, não faltou e nem passou pontos, tá? Deu super certo, ó, pulei dois pontos altos aqui, aqui também pulei dois pontos altos. E daí, pra finalizar, depois de fazer o meu último Vzinho, eu vou contar aqui a primeira, segunda, nessa terceira correntinha. Eu vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e vou cortar o meu barbante. E daí, eu finalizei aqui a minha carreira todinhas de Vzinho, gente. Quando a gente finaliza a carreira de Vzinho, dá a impressão que ele vai embabadar demais, né? Mas, nas próximas carreiras, tá? Ele vai manter a base aqui retinha. Agora, eu vou trabalhar com o meu barbante rosa, claro. Vou tá pegando ele aqui e vou tá amarrando, gente, em qualquer espacinho de V, tá? Então, vou amarrar nesse próximo. Vocês percebem que eu tô só caminhando pra frente, né? Então, aqui em qualquer um espacinho de V, eu vou tá amarrando meu barbante rosa, claro, dando aqui dois nozinhos. Amarrei aqui o meu barbante, agora eu insiro a minha agulha no mesmo espaço. Vou fazer uma corrente e mais duas correntinhas que vai dar a altura do meu primeiro ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou vir pra dentro dois passos, puxar, e daí eu vou ficar com três laçadinhas na minha agulha. Eu vou tirar duas laçadas e ficar com duas. Vou laçar o meu fio novamente, voltar no mesmo espaço. Ó, puxei o fio, fiquei agora com quatro laçadas. Eu vou tirar duas e vou ficar com três laçadinhas. Laço o fio novamente, venho no mesmo espaço e tiro duas laçadas. Fiquei agora com quatro laçadinhas na minha agulha, tá vendo? Agora, eu tiro as quatro de uma vez. Então, aqui eu fiz três meios pontos altos e o início eu fiz três correntinhas. Aqui na minha parte reta, eu vou tá utilizando apenas duas correntinhas. Uma pra segurar e uma pra separar. Então, duas correntinhas de separação. Vou vir pro próximo V. Aqui já não tem essas três correntinhas, então, eu vou fazer quatro meio pontos altos. Então, eu laço o fio, venho pra dentro do espaço de V, puxo o fio, tiro duas laçadas, fiquei com duas. Laço o fio novamente, vou pra dentro do mesmo espaço, puxo o fio, ó, tiro duas laçadas e vou ficar com três. Laço o fio novamente, insiro aqui no mesmo espaço, tiro duas laçadas. E daí, ó, eu vou ficar com quatro laçadinhas. Laço o fio novamente, porque eu fiz apenas três meios pontos altos. Vou pra dentro do mesmo espaço, puxo o fio e aqui eu tiro duas laçadas, fiquei, ó, com uma, duas, três, quatro, cinco. Todas as vezes que eu ficar com essas cinco laçadinhas, eu tiro elas todas de uma vez. Pra quem já é mais experiente aí no crochê, sabe que são meios, é, quatro meio ponto alto que a gente vai fazer. Faço aqui duas correntinhas, vou pro próximo Vzinho e novamente, um meio ponto alto, dois meio ponto alto, três meio ponto alto e quatro meio ponto alto. Por que que eu fiz mais rápido aqui, gente? Porque eu já expliquei como faz aqui nesses dois primeiros, tá? Então, aqui eu tô fazendo mais rápido, agora eu tiro as cinco laçadinhas de uma vez. Faço aqui duas correntes, vou pro próximo espaço de V e novamente, um meio ponto alto, dois meio ponto alto, três meio ponto alto e quatro meio ponto alto, ó. Cinco laçadinhas na agulha, agora eu tiro as cinco de uma vez. Cheguei aqui na minha parte oval, sempre na parte oval, a maioria dos tapetes dos trabalhos requer mais ponto. Então, aqui eu vou fazer três correntinhas, ó. Fiz três correntes, laço o fio, vou pro próximo espacinho de V e vou fazer a mesma repetição. Aqui as tulipinhas é do mesmo jeito, são quatro meio ponto alto. Fiz dois, terceiro e o quarto, ó. Fiquei com cinco laçadas na agulha, agora eu tiro as cinco de uma vez, tá vendo? Bem simples, pessoal. Faço três correntes, novamente vou pro próximo espacinho de V e vou fazer aqui quatro meio ponto alto. Fiz três, falta mais um. Tiro as cinco laçadinhas de uma vez. Então, não tem erro, tá? Essa mesma repetição aqui que eu vou fazer por toda a volta. Na parte oval eu faço três correntinhas, na parte reta eu faço duas correntinhas. Se o seu ponto for muito apertado, você pode fazer em volta do trabalho inteirinho com duas correntinhas de separação entre aqui uma tulipinha e a outra. Vou fazer o seguinte, gente, porque tem gente que às vezes fica com dúvida. Então, aqui, ó, na minha parte oval eu vou fazer três correntinhas de separação. Vou fazer até chegar aqui, ó, nesse leque que dá em cima do meu, da onde termina a minha parte oval. Então, eu vou fazer aqui e daí eu venho com vocês nessa parte reta e explico pra vocês como que vai fazer pra não ter dúvida pra ninguém. Gente do céu, olha que coisa mais maravilhosa que tá ficando essa capa de vaso. Eu fiz aqui, né, ó, no início aqui da minha parte oval, onde eu dei início aqui esse bloquinho, tá vendo? Que bem em cima tem um leque, tem, aliás, um V. Então, eu segui fazendo por toda a minha parte oval as tulipinhas de quatro meio pontos altos separadas aqui com três correntinhas. E, olha só, vou dar um zoom aqui pra ficar mais fácil pra vocês verem. O meu último Vzinho, ó, caiu bem em cima do meu último ponto alto aqui da parte oval, onde eu tenho esse bloquinho aqui. Então, a partir daqui até nesse próximo Vzinho, eu vou fazer, ó, um, dois, três, quatro, cinco, eu vou fazer cinco tulipinhas separadas com duas correntinhas. Então, depois de fazer aqui a minha última tulipinha da parte oval, eu faço duas correntes, que eu já tô entrando aqui na minha parte reta. Apesar que isso, gente, vai depender muito do ponto de vocês, tá? Às vezes, vocês têm um ponto muito apertado, daí vai ser preciso fazer por toda a carreira as tulipinhas separadas com três correntinhas. Mas, se o seu ponto for assim como o meu, né, não é nem muito apertado, nem é muito frouxo, então, requer a adaptação. Na parte oval, eu faço com três, e aqui, na parte reta, eu faço apenas duas correntes, ó. Duas correntinhas, vou pro próximo Vzinho, e já faço a minha tulipinha de quatro meio pontos altos. Três, mais um, quatro meio ponto alto. Então, eu vou fazer aqui as minhas tulipinhas até chegar aqui onde eu inicio a minha parte oval. Fiz, então, a minha parte reta, gente, olha só. Fiz, ó, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis espacinhos de duas correntes e cheguei aqui na parte oval, ó. Aqui, eu já começo a fazer a minha tulipinha, fazendo aqui quatro meio ponto alto, três, mais um, quatro meio ponto alto. Tiro as cinco laçadas de uma vez, e a partir daqui, eu começo a fazer três correntinhas de separação. Vou fazer, assim, as tulipinhas, em cada espacinho de V, eu faço uma tulipinha separadas com três correntinhas até chegar aqui, ó, desse lado da minha parte oval, onde eu finalizo aqui a minha parte oval. Fiz, então, a minha parte oval, ó, seguindo aqui a repetição que eu mostrei pra vocês e cheguei na parte reta. Já fiz duas correntes, vou pro meu próximo espacinho de Vzinho, e aqui eu vou fazer mais uma tulipinha com quatro meio pontos altos. Já fiz três, opa, esse barbante não vai, somente rosa. Ó, quatro meio pontos altos, tiro as cinco laçadinhas de uma vez, faço duas correntinhas, pego essa pontinha aqui, que tá me atrapalhando, né, passo ela pra trás. Vou pro próximo espacinho de V, e novamente, aqui dentro eu vou fazer quatro meio pontos altos. Um, dois, três, e quatro meio pontos altos. Fiquei com as cinco laçadinhas, tiro as cinco de uma vez, faço aqui duas correntinhas, e agora, vou pegar essa alcinha que fica aqui, ó, tá vendo? Bem aqui, ó, tem uma alcinha que fica bem aqui em cima, no topinho. Então, eu passo minha agulha por dentro dela, puxo o fio, e faço um ponto baixíssimo, e uma correntinha, e daí eu já posso arrematar aqui o meu barbante. Então, pessoal, cortei o meu barbante aqui, agora eu vou pegar o meu barbante cinza, porque a gente vai trabalhar com o barbante cinza agora. E vou vir aqui, ó, nesse primeiro espacinho, onde eu tenho duas correntinhas, e vou tá amarrando aqui o meu barbante com dois nozinhos, tá? Amarrei o meu barbante cinza no primeiro espacinho de duas correntinhas, vou puxar o fio, prender com uma corrente, fazer mais duas correntes, laçar o fio, voltar no mesmo espacinho, e vou fazer aqui mais dois pontos altos. Fiz um bloquinho de três pontos altos, contando com essas três correntinhas iniciais. Agora, eu laço o fio, e sem nenhuma correntinha, eu vou vir aqui pro próximo espacinho de duas correntes, e vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Vou para o próximo espacinho de duas correntes, e novamente, vou fazer um bloquinho de três pontos altos. E no próximo, também faço um bloquinho de três pontos altos. E no próximo, também, pessoal, percebe que eu não fiz nadinha de separação. Eu termino um bloquinho de três pontos altos, e já vou pro próximo espacinho fazer outro bloquinho, não faço nenhuma correntinha de separação, ó. Finalizei o bloquinho, já vou para o próximo bloquinho, e faço aqui um bloquinho de três pontos altos. Daí, eu fiz, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de três pontos altos. Cheguei na minha parte oval. Na minha parte oval, eu vou fazer bloquinhos de quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Finalizou os quatro pontos altos, já vai pro próximo espaço, e repete o bloquinho de quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro pontos altos. Finalizou o bloquinho de quatro pontos altos, vai para o próximo, e repete a mesma coisa. Quatro pontos altos. A gente tá fazendo os bloquinhos de quatro pontos altos nos espacinhos de correntinha, que eu fiz pra separar uma tulipinha da outra. Vou abrir aqui e mostrar pra vocês, olha só. Em cada espacinho que eu tenho de correntinha, eu vou fazer aqui um bloquinho de três pontos altos. Aliás, de quatro pontos altos aqui na parte oval. Então, pessoal, aqui na minha parte oval, eu irei fazer vinte e três bloquinhos de quatro pontos altos, tá? Vou fazer aqui os meus vinte e três bloquinhos e já volto com vocês. Fiz, então, pessoal, a minha parte oval, fiz aqui vinte e três bloquinhos de quatro pontos altos. Chegando aqui na minha parte reta, eu vou continuar fazendo meus bloquinhos de três pontos altos apenas. Eu vou fazer aqui um total de seis bloquinhos de três pontos altos, tá? Então, fiz três pontos altos, vou pro próximo espacinho e faço mais um bloquinho de três pontos altos. Então, eu vou fazer um total de seis bloquinhos de três pontos altos. Fiz os seis bloquinhos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de três pontos altos e cheguei na minha parte oval. Nesse lado aqui também, pessoal, da minha parte oval, eu vou fazer vinte e três bloquinhos de quatro pontos altos. Vou fazer aqui os vinte e três bloquinhos de quatro pontos altos e volto. Fiz aqui, então, os vinte e três bloquinhos de quatro pontos altos, tá faltando um aqui no último. De quatro pontos altos aqui na minha parte oval, seguindo a mesma repetição que eu mostrei pra vocês. Chegando aqui no final, vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Na terceira correntinha, faço mais uma correntinha e corto aqui o meu barbante cinza. Depois de ter cortado o meu barbante cinza, agora eu vou trabalhar com o meu barbante rosa. Gente, olha só, mostrando aqui pra vocês que coisa mais linda que tá ficando. Perfeito, gente, dá pra usar as sobrinhas de barbante que a gente tem, né? Então, eu vou pegar o meu barbante rosa e vou tá amarrando aqui, ó, nesse primeiro ponto alto do meu bloquinho. Tem quatro pontos altos aqui, tô amarrando no último, aliás, né? No primeiro não. No último ponto alto desse meu bloquinho de quatro pontos altos. Então, amarrei aqui, agora eu vou inserir minha agulha no mesmo espaço, fazer uma corrente. Já vou fazer o arremate dessa pontinha, tá? Então, puxo ela pra um lado, faço a segunda, puxo pra um outro a terceira, pro outro a quarta, passo ela pro outro lado a quinta. E a sexta correntinha aqui. Esqueci de dar a puxadinha, né, gente? Então, eu fiz seis correntes. Essa primeira correntinha vai me servir como meu primeiro ponto baixo e cinco correntinhas aqui de separação. Agora, eu vou pular aqui, ó, um, dois, três, quatro pontos altos, vou vir no quinto e vou fazer um ponto baixo. Vou passar essa pontinha pra cá pra já ir escondendo ela. Então, fiz cinco correntes, pulei um, dois, três, quatro pontos altos de base, no quinto eu fiz um ponto baixo. Novamente, faço cinco correntes, três, uma, duas, três, quatro e cinco. Pulo, um, dois, três, quatro. No quinto ponto alto, faço um ponto baixo. Pulo, faço uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas e pulo, um, dois, três, quatro. No quinto ponto alto, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo, um, dois, três, quatro. No quinto ponto alto, faço um ponto baixo. Gente, esse modelo de bico, sempre aqui na parte oval, eu gosto de tá alternando aqui essas argolinhas. Se você quiser fazer aqui por toda a volta do trabalho argolinhas de cinco correntinhas, pode fazer. Se o seu ponto for muito frouxo. Agora, se o seu ponto for muito apertado, ele vai dar tipo uma repuxadinha, sabe? Aí, vai querer levantar aqui um pouquinho o bico. Então, eu sempre gosto de tá alternando. Eu fiz cinco correntes e aqui na parte oval, eu faço agora seis correntes. Ó, duas, três, quatro, cinco e seis. E vou continuar pulando cinco. Um, dois, três, quatro. No quinto, eu faço um ponto baixo. Essa minha argolinha foi de seis, nessa próxima eu faço de cinco. Duas, três, quatro e cinco. Pulo um, dois, três, quatro. No quinto ponto alto, eu faço um ponto baixo. Aqui, eu sempre vou pular quatro pontos altos, porque o nosso bico, ele é múltiplos de cinco. Eu pulo quatro e faço um ponto baixo no quinto. Se eu pular mais ou menos, não vai dar certo aqui a contagem de ponto no final da carreira. A gente só alterna aqui as argolinhas mesmo. Uma argolinha de cinco, uma argolinha de seis. Uma de cinco, uma de seis. Somente aqui na parte oval. Quando eu chego aqui na parte reta, eu faço só argolinha de cinco correntinhas. Ó, eu fiz uma, duas, três, quatro. Fiz quatro argolinhas de cinco correntinhas. Na parte oval, eu faço as argolinhas alternando, se você quiser, se você não quiser, não tem necessidade. Depois, aqui na parte reta, eu vou fazer de novo cinco argolinhas. E na parte oval, eu vou alternando aqui as argolinhas entre cinco e seis correntinhas em cada argolinha. Então, não tem erro. Vou seguir fazendo assim por toda a volta do meu trabalho e volto no final. Fiz, então, todas as minhas argolinhas. Chegando aqui no final, ó, pessoal, deu certinho aqui a minha contagem de pontos. Fiz aqui as minhas argolinhas. E chegando aqui, eu faço um ponto baixíssimo nessa primeira correntinha que eu subi. Um ponto baixíssimo e finalizei aqui a minha carreira de argolinhas. Agora, eu vou vir pra dentro desse espaço e vou fazer um ponto baixo, subir duas correntes e vai dar a altura do meu primeiro ponto alto. Vou voltar no mesmo espaço e vou fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro pontos altos. Faço duas correntinhas, laço o fio, venho no mesmo espaço e vou fazer cinco pontos altos. Dois, três, quatro e cinco pontos altos. Eu fiz um leque, né, de cinco pontos altos, duas correntes e cinco pontos altos. Aqui, ó, essas duas correntinhas com um ponto baixo me dê a altura do primeiro ponto alto. Venho pra dentro desse espaço de corrente, faço um ponto baixo, vou pro próximo espaço e vou fazer o mesmo leque. Cinco pontos altos, duas correntes e cinco pontos altos no mesmo espacinho. Fiz novamente um leque, cinco pontos altos, duas correntes e cinco pontos altos. Vou pro próximo espaço, faço uma corrente no próximo espaço de leque, faço aqui cinco pontos altos. Duas correntinhas e no mesmo espaço, mais cinco pontos altos. Então, fiz outro leque. Vou pro próximo espacinho de corrente e vou fazer aqui um ponto baixo. Se você ver necessidade, pessoal, de colocar uma correntinha aqui antes de fazer o ponto baixo, pode fazer. Ou uma correntinha aqui antes de iniciar o próximo leque, também pode fazer. Não vai alterar o nosso bico na próxima carreira, tá? Então, essa correntinha entre um ponto baixo, entre um leque e um ponto baixo, o ponto baixo e o leque é de acordo com o seu ponto, tá? Então, não vai fazer diferença aí na próxima carreira do bico. Então, vocês viram, em uma alcinha eu faço um leque de cinco pontos altos, duas correntes, na próxima um ponto baixo. Na próxima um leque, na próxima um ponto baixo. Vou seguir fazendo essa repetição por toda a minha carreira, chegando no final, eu volto. Fiz, então, pessoal, até chegar no final, ó, nessa minha última argolinha eu faço um ponto baixo e um ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui que eu iniciei. Vocês viram que deu certinho aqui a contagem de pontos, ó, não passou nem faltou argolinha aqui. Agora, pra iniciar a minha última carreira, que é a do bico, eu vou subir aqui três correntinhas, que vai dar a altura do primeiro ponto alto. Vou para o próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto e vou fazer aqui três correntinhas. Vou pegar essas duas alcinhas do meu ponto. E aqui eu vou fazer um ponto baixo, formando aqui o meu picô. Laço o fio, pulo esse ponto alto, vou para o próximo, faço um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. Faço três correntinhas, e aqui, ó, pego essas duas alcinhas e faço um ponto baixo, formando mais um ponto picô. Agora, eu faço, dentro do meu espaço de leque, eu vou fazer dois pontos altos. Um e mais um. Aqui, dentro do meu espaço de leque, depois eu vou fazer os dois pontos altos, eu faço cinco correntinhas. Vou pegar essas duas alcinhas aqui do ponto, e vou fazer um ponto baixo, formando o meu picô. Esse picôzinho aqui do meio, ele vai ser maior, vocês percebem, né? Que ele vai ficar em evidência, olha só. Daí, eu vou laçar o fio novamente, voltar dentro do mesmo espaço, e vou fazer mais dois pontos altos. Ficou dessa forma. Faço cinco correntinhas, pego as duas alcinhas aqui do meu ponto, e faço um ponto baixo. Laço o fio, vou vir no primeiro ponto alto, e vou fazer um ponto alto. No segundo, um ponto alto. Faço três correntinhas, pego as duas alcinhas aqui e faço um ponto baixo. Formei aqui dois pontos altos com picô. Ficou assim, tá vendo? Tudo que a gente fez aqui no início, a gente faz do outro lado também. Daí, eu pulo o meu primeiro ponto alto, vou para o próximo, e faço um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Então, pessoal, em todo o leque, eu vou seguir essa repetição, em todos eles. Já vou direto, ó, depois que eu finalizar esses dois pontos altos, eu já vou direto pro próximo leque, e faço um ponto alto no primeiro, e um ponto alto no segundo. Fez os dois pontos altos, já faz as três correntinhas, que é o picô, pega as duas alcinhas aqui, fazendo ponto baixo, e o picô, né? Ó, pulo o primeiro, venho pro próximo, e novamente, faço um ponto alto, e no próximo, um ponto alto. Faço três correntinhas, e faço um ponto baixo, pegando essas duas alcinhas, formando um picô. Eu fiz dois pontos altos, um picô, dois pontos altos, um picô. Cheguei no meu espaço de leque, onde, novamente, eu vou fazer dois pontos altos. E aqui, dentro desse espaço de leque, o meu picô é com cinco correntinhas. Três, quatro, e cinco. Pega as duas alcinhas, e faz um ponto baixo. E no mesmo espaço, mais dois pontos altos. Fez os dois pontos altos, faz as três correntinhas pra fazer o picô. Pega as duas alcinhas aqui do ponto, e faz um ponto baixo. Vai pro primeiro ponto alto, e faz um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Faz três correntinhas, pega as duas alcinhas do ponto, e faz um picô. Faz um ponto baixo, né? Formando o picô. Laça o fio, pulo o primeiro, vai pro próximo, faz um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Então, vocês percebem, pessoal, que é a mesma repetição. Em todos os leques, eu vou seguir fazendo essa mesma repetição. Vou fazer assim, até chegar no final, ó. Eu vou pular esse ponto baixo de base, eu já vou direto pro próximo leque. Então, vou seguir essa repetição aqui por toda a volta, e no final, eu venho com vocês. Fiz, então, pessoal, toda aqui a minha carreira, conforme expliquei pra vocês. Fiz, fiz aqui, ó, até chegar no finalzinho. Chegando aqui no finalzinho, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. E vou fazer mais uma corrente, posso cortar aqui o meu barbante. Pra fazer o arremate, eu sempre gosto de tá usando aqui uma agulha mais fina, né? Então, eu virei o meu trabalho, tá do lado avesso. Agora, eu vou pegar essa pontinha, passar aqui por dentro de uma alcinha, dividir ele aqui, ó. Deixar três pontinhas pra um lado e três pro outro, porque o meu barbante, ele é número seis, então, tem seis pontinhas. Pego uma dessa pontinha e vou passar aqui, ó, por dentro de outra alcinha. Daí, agora, eu vou dar aqui um nozinho, não muito apertado, o segundo nozinho um pouco mais apertado e o terceiro nozinho mais apertadinho. Agora, eu vou juntar essas duas pontinhas e vou tá escondendo ela aqui, ó, por dentro das alcinhas desse ponto aqui de trás, tá vendo? Passo pra um lado, passo por outra alcinha, e daí, pessoal, você vai escondendo aí até o tanto que você quiser. Se você, depois que cortar o barbante aqui, você quiser pingar uma colinha, pode pingar também, não tem problema. Ó, vai escondendo até você ver que tá bom. Tá bom, pega a tesoura, corta o excesso, se você quiser pingar uma colinha aqui, pode pingar também, não tem problema. A parte de cima do nosso capa do vaso está pronta, gente. Quando você finalizar, pega esses picôzinhos aqui, ó, coloca ele numa base reta e vai puxando, que vai dar um acabamento bem mais bonito, tá? Então, agora, a gente vai tá aqui trabalhando a redinha da capa do vaso. Então, eu vou virar aqui o meu trabalho, ó, virei aqui o meu trabalho, já fiz todos os arremates daqui de trás da minha peça, do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. E, gente, eu queria fazer essa redinha rosa, mas eu acho que eu vou fazer cinza, porque vai ficar bem bonito também. E a minha carreira aqui, onde eu vou pegar, vai ser na cor cinza. Então, ó, o meu tapete tá... Meu tapete não, né? Toda vez eu falo tapete. Minha capa de vaso tá do lado avesso e eu tenho duas florzinhas aqui. Você, eu vou pegar aqui, aliás, nesse primeiro ponto alto, eu tenho o meu bloquinho de nove pontos altos, um ponto alto que tá sozinho e esse bloquinho de três pontos altos. Então, eu vou vir nessa direção, ó. Nessa direção aqui, tá vendo? E bem aqui, ó, não vou pegar onde tá o ponto baixo, na cor rosa, eu vou pegar a mesma que no ponto alto anterior, tá? Só pra não ter que pegar nesse ponto alto que já tem um ponto baixo. E daí, eu vou pegar o meu barbante cinza. Vou tá passando ele aqui por dentro dessas duas alcinhas. E vou tá amarrando aqui. Com dois nozinhos. Amarrei, olha só, pra vocês verem, gente, ó. Sigo nessa direção, tá vendo? Chup, bem aqui. Agora, eu vou pegar a minha agulha, passar por dentro desse mesmo espaço, puxar o meu fio. E daí, eu já vou esconder essa pontinha aqui, ó. Faço três correntinhas, oxi. Pera aí, que eu ainda tô organizando aqui. Faço três correntinhas, né? Já prendi a segunda. E agora, eu vou fazer a terceira. Essa terceira correntinha, essas três correntinhas, ela vai me servir como o meu primeiro ponto alto. Agora, eu vou fazer mais nove correntes. Sempre passando essa alcinha pra um lado e pro outro. Pra já ir fazendo o arremate, tá, gente? Uma, duas, três. Uma, duas, três. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove. Agora, eu vou vir aqui na base e vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No ponto alto, nove. Pegando as duas alcinhas de cima, ó. Pegando essas duas alcinhas de cima, eu vou fazer um ponto alto. Novamente, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Vou lá no meu ponto alto e conto. Eu fiz o ponto alto aqui, conto a partir do próximo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove pontos altos. Ó, em cima do nono ponto alto, pego a minha agulha, faço por debaixo das duas alcinhas, puxo o fio e faço o meu ponto alto. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Vou pro meu carreiro onde eu tenho os pontos altos. E vou contar a partir do próximo, onde eu acabei de fazer o ponto alto, no próximo eu conto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Novamente, ó, no ponto alto nove. Eu passo a minha agulha por debaixo, pegando duas alcinhas e fazendo um ponto alto. Então, pessoal, eu vou fazer essa repetição, né? Tô fazendo aqui argolinhas. Eu vou fazer até chegar aqui desse outro lado. Seguindo aqui a mesma direção. Então, vou fazer aqui, contar quantas argolinhas que eu fiz e volto. Fiz aqui, então, pessoal, as minhas argolinhas. E, ó, antes de fazer a última argolinha, eu vou contar aqui com vocês. Fiz aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá me faltando uma argolinha aqui ainda, ó, porque, ó, ainda tá longe, né? O espaço aqui onde eu comecei, que dá aqui na mesma direção. Deixa eu tirar o zoom pra vocês verem. Tá vendo aqui? Na mesma direção. Então, eu vou seguir e vou fazer aqui o meu último ponto alto, tá bom? Então, vou contar aqui, vai dar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai dar certinho, ó, gente. Nove pontos altos. Acho que vai passar apenas um ponto alto. Mas é só fazer o ponto alto na mesma direção pra não ficar torto aí a redinha, tá? Segue a mesma direção. Onde a gente deu o início, a gente vai finalizar a redinha. Porque senão, na hora que colocar ela no encaixe da tampa, ela vai ficar torta. Então, agora, eu viro aqui o meu trabalho. Virei o meu trabalho. E vou subir três correntinhas, que vai dar a altura do meu primeiro ponto alto, mais oito correntinhas. Seis, sete e oito. Já vou laçar o meu fio, vou vir no próximo ponto alto e fazer um ponto alto. A parte mais complicada da redinha é essa primeira, onde a gente tem que centralizar certinho pra fazer as argolinhas. A partir de agora, é só repetição. Então, fez oito correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai pro próximo ponto alto, faz um ponto alto. Vou seguir fazendo assim até chegar lá no meu último ponto alto. Fiz aqui por toda a carreira. Olha só, fiz ponto alto sobre ponto alto, separados com oito correntinhas. Cheguei aqui na minha última argolinha. O meu último ponto alto, eu vou fazer ele aqui, ó, contando de baixo para cima, uma, duas. Nessa terceira correntinha, eu vou fazer aqui o meu último ponto alto. Fiz o ponto alto, subo três correntinhas, que dá a altura do meu primeiro ponto alto. A gente vai diminuindo aqui essas argolinhas, né, pessoal? A gente fez com nove a primeira, essa segunda com oito, a terceira vai ser com sete. Então, depois de fazer as três correntinhas, eu faço sete correntes. Três, quatro, cinco, seis, sete. Viro aqui o meu trabalho, vou pro próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. E aqui eu vou fazer mais sete correntes. Seis e sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Faltando uma. E vou pro próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Vou seguir essa repetição aqui até chegar lá no meu último ponto alto. Fiz, então, pessoal, a minha repetição, olha só, fiz argolinhas de sete pontos altos, ponto alto sobre ponto de base. Chegando aqui no final, todas as vezes que eu chegar no final que tiver essas correntinhas, eu vou contar do início aqui, ó. Uma, duas, três. E sempre vou fazer um ponto alto na terceira correntinha. Vai ser sempre desse jeito, tá? As correntinhas vai ficar aqui de separação e eu sempre vou fazer na terceira correntinha, contando de baixo para cima. E sempre pra iniciar, eu vou iniciar com as três correntinhas que dá a altura do primeiro ponto alto. E vou fazer a quantidade de correntinha de separação. A gente sempre vai diminuindo. Fiz nove, fiz oito, sete. Agora, eu vou fazer seis, na próxima cinco, na próxima quatro, na próxima três, na próxima duas, na próxima uma correntinha. Vou fazer assim, elas vão diminuindo. E quando eu chegar que eu tiver apenas uma correntinha de separação aqui, eu volto com vocês. É sempre diminuindo as correntes e fazendo ponto alto sobre ponto alto de base. Vou fazer assim até eu chegar e tiver uma correntinha de separação e volto com vocês. Pessoal, de mostrar aqui diferente pra vocês, pra vocês verem como que eu fiz. Vim diminuindo, né, as correntinhas, ó. Eu iniciei com nove, depois eu fiz oito, sete, seis, cinco, quatro, três, duas e uma correntinha. Falei que eu ia fazer até chegar aqui em uma corrente. Sempre, ó, os pontos altos seguiu um em cima de cada um. Gente, e depois que eu finalizei, que eu coloquei aqui, eu percebi que com cinza ficou muito mais bonito. Se eu tivesse colocado rosa do jeito que eu queria colocar aqui, eu acho que não tinha destacado tanto. Igual esse cinza destacou, gente. Eu achei que ficou perfeito aqui. Então, vamos finalizar aqui essa redinha. Então, gente, finalizei aqui, né, ó, fiz um ponto alto e já subi três correntes. E agora, eu vou virar aqui o meu trabalho, porque a gente vai trabalhar mais uma carreira. Eu não falei pra vocês que eu ia fazer mais essa carreira, porque eu vou explicar aqui pra vocês, tá bom? Senão, ia ficar muita informação. Agora, depois de ter feito esses três, essas três correntinhas, eu não vou fazer nenhuma correntinha de separação aqui. Eu vou apenas laçar o meu fio e vim no ponto alto e fazer um ponto alto. Fez o ponto alto, eu laço o fio novamente, vou para o próximo ponto alto e faço um ponto alto. Laço, laço, vou para o próximo ponto alto e faço um ponto alto. Então, aqui, eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto de base, até chegar lá no início da minha carreira. Bem simples, né? Fiz, então, ponto alto sobre ponto de base. Tirar aqui pra vocês verem. Ponto alto sobre ponto alto de base e cheguei no final. Aqui, eu vou pular essa correntinha, vou vir na terceira correntinha, contando aqui de baixo para cima. E vou fazer o meu último ponto alto aqui. Ó, pulei uma correntinha. Agora, eu vou virar novamente o meu trabalho. Virei, ó, tô do lado certo aqui da minha redinha. Vou fazer aqui um total, pessoal, de cinquenta correntinhas. Fez aqui cinquenta correntinhas, vou cortar aqui o meu barbante agora, porque eu não vou colocar nenhuma pérola. Se você quiser colocar pérola, pode colocar. Puxa aqui, se você achar que cinquenta correntinhas é muito, pode fazer menos, tá? Agora, eu vou pegar aqui, ó, novamente o meu barbante cinza e vou vir aqui nessa terceira correntinha que eu subi, gente. Então, aqui na terceira correntinha, eu insiro a minha agulha, puxo o meu fio cinza e vou dar aqui dois nozinhos. Porque eu preciso ter duas, dois cordão de correntinha pra tá amarrando, né? Amarrei aqui com dois nozinhos na terceira correntinha, eu insiro novamente a minha agulha, puxo o meu fio. E aqui eu já vou fazer o arremate dessa ponta, eu puxo pra um lado e faço uma corrente. Vou fazer novamente aqui cinquenta correntinhas e já ir arrematando. Passo pra um lado, faço uma corrente, pro outro uma corrente. Passo a pontinha pro outro lado, pro outro lado e pro outro lado. Vou fazer aqui cinquenta correntinhas também. Fiz cinquenta correntinhas também, vou cortar aqui o meu barbante e vou puxar aqui essa pontinha. Vou dividir aqui essa pontinha, ó, em duas partes. Deixando três pontinhas pra um lado e três pontinhas para o outro lado. E aqui eu vou dar três nozinhos, ó. Um, dois e três. Depois é só cortar aqui o que sobrar. Cortou, se tiver uma colinha, passa a colinha aqui pra não desfiar. E do mesmo jeito, eu vou fazer desse outro lado aqui também, tá? Pode cortar, dividir aqui no meio. Deixando três pontinhas pra um lado e três pro outro. E pronto, pessoal, ó. Só cortar aqui, se tiver a colinha, passa aqui pra não desfiar, pra ficar bem bonitinho, tá bom? E essa foi a videoaula de hoje, ó. O cliente vai dar aquele lacinho bem bonito aqui. E eu gosto demais dessa, desse modelo aqui de redinha pra capa de vaso. Por que, gente, que eu gosto demais dessa capa, dessa redinha? Porque a cliente tem como regular aqui na tampa do vaso, entendeu? Às vezes, a capa, a tampa do vaso dela é mais larga, então, ela pode afrouxar aqui. Ou então, é mais estreita, ela dá uma apertadinha a mais e fica tudo certo, né? Ó, faz um lacinho bem bonito aqui. E é isso, gente. Eu espero bastante que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostou, por gentileza, gente, não esquece de deixar o joinha. De se inscrever aqui no canal, de compartilhar o vídeo. Deixar aqui nos comentários o que você achou dessa capa. Se você achou fácil, se você achou difícil, deixa aqui nos comentários que eu vou tá curtindo aqui vocês, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima aula. Um super beijo e até a próxima aula.